Ok. Fala, pessoal. Vamos iniciar nossa vídeo-aula aqui da unidade 4. Essa unidade 4 é uma unidade que é dedicada à parte experimental da disciplina, tá? A disciplina de Química Inorgânica 1 é uma disciplina de 75 horas e nós dividimos em 4 unidades, como vocês viram na aula de abertura, e na 4 unidade nós deixamos um espaço para fazer alguns experimentos, tá? Então, os experimentos de Química Inorgânica 1, se vocês olharem nos materiais, existem muitos experimentos, tá? E a gente precisa selecionar alguns, né? De modo que possa consolidar alguns conhecimentos junto com vocês. Eu me dediquei a trazer mais um aspecto relacionado ao hidrogênio, seus compostos, e aos grupos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Mas, assim, vocês podem se aprofundar, buscar outros materiais também, sobre experimentos dos elementos químicos e seus compostos do bloco P, tá? Aqui a gente não vai trabalhar, não vai fazer nenhum experimento com nada do bloco P, só o bloco S e hidrogênio, tá bom? Então, eu tentei trazer os três experimentos, né? São experimentos mais enxudos, pensando justamente no tempo de desenvolver esses experimentos durante a aula prática, né? Então, essa aula vai estar no YouTube, vai estar no Ava pra vocês, mas eu queria deixar claro que são experimentos direcionados, né? Considerando a logística da prática, tá? E a logística também do dia que vocês vão desenvolver os experimentos e realizar a avaliação, tá? Então, basicamente, eu coloquei três roteiros, dois, tá? Esse primeiro roteiro aqui, ó, é sobre a obtenção de hidrogênio e reações de metais alcalinos, tá? Então, tem o roteiro, já foi disponibilizado para vocês no Ava, tá bom? O segundo roteiro é sobre a obtenção de hidróxidos de metais alcalinos terrosos, são experimentos simples. E o terceiro, né? É bem interessante, que é sobre solubilidade de saias. Isso aqui vocês vão ver ao longo do curso, em química e analítica, em outras disciplinas. Então, eu acho interessante, né, para ter essa percepção inicial sobre o universo dos sais e como são suas solubilidades. Agora, lógico, não dá para acompanhar todos, né? E vocês podem explorar outros sais, outros aspectos relacionados à solubilidade, tá bom? Então, o objetivo dessa, como você falou hoje, é apresentar os roteiros, né? E eu não vou, é, tem alguns aspectos que vocês só vão descobrir no desenvolvimento da aula, senão, se eu falar tudo aqui, acaba que a aula perde aquela emoção, tá? E o bom das práticas é isso, né? É o contato de vocês com a química experimental, né? E o manipular das substâncias, a realização de reações, manipular as vidrarias, né? Entrar no ambiente laboratório. Então, aqui eu vou fazer uma explanação mais geral, assim, e no dia da aula, os professores, mediadores, vão, né, explorar bastante isso aqui com vocês, tá? Um outro detalhe importante, é, esses roteiros, né, eles são um guia para o desenvolvimento da prática, desculpa. Só que eles, né, é, geralmente a gente faz, desculpa, geralmente nós fazemos adaptações dos roteiros, de modo a diminuir a quantidade das substâncias, né? Se aqui tem uma vidraria que não tem disponível, a gente pode trocar por outra, né? É, então, assim, é tudo adaptado, a gente pode adaptar até no momento da aula, tá bom? É, geralmente é interessante trabalhar com pequenas quantidades, tá? E aí, geralmente, também, a gente leva, os mediadores já levam os kits com os reagentes, com algumas vidrarias, né, principalmente para o polo, onde não tem o material disponível. E, geralmente, isso é desenvolvido de pequena escala, por vários motivos. Primeiro, para que não haja um consumo muito grande dos reagentes, né? E, segundo, que não haja uma geração muito elevada de resíduo, tá? Então, aqui é um guia geral, mas lá sempre a gente faz essas adequações para que a prática seja desenvolvida a contento, né? Que todos vocês possam manipular e que haja uma geração muito pequena de resíduo, tá bom? Bom, então, nessa primeira aqui, é aquele experimento de vocês, que eu apresentei para vocês na aula, né, de obtenção de hidrogênio, e que também tem um vídeo lá no AVA, que eu coloquei sobre a obtenção de hidrogênio, tá? Como tem hidrogênio, a gente tem várias formas. Uma das formas é a reação da água com um metal alcalino, tá? Então, a reação do sódio com a água gera hidrogênio, tá? Essa é uma forma. Pode ser com outros metais alcalinos? Pode sim, né? Você sabe que a reatividade aumenta e a reação fica mais explosiva. Então, a gente parte, né, da reação com o sódio. Então, precisamos ter sódio metálico, tem água no laboratório, a gente prefere usar água destilada, tá? E a produção de hidrogênio. Aí, essa reação aqui, a gente pode acompanhar e saber se houve a reação de diversas formas. Então, esse é o intuito da praga, tá bom? Então, são duas partes, tá? A primeira parte, né, é a parte de obtenção do hidrogênio, que é a parte 1, tá? Então, o que é que, como é que vai ser o desenvolvimento da prática? Primeiro, a gente tem que pegar o sódio metálico, tá? E esse sódio, geralmente, a gente leva um pedacinho dele, tá? A gente corta pequenos fragmentos do sódio, lembra o sódio metálico? É um metal, mas a gente consegue cortar ele com a faca. Então, cortamos pequenos fragmentos, não muito grande, para que usar esses fragmentos para fazer a reação, tá? Então, com esse fragmento, a gente coloca o fragmento na água destilada, em um beque, aqui eu coloquei um beque de 50, mas pode ser um beque de outro tamanho, não tem problema. E aí, para acompanhar se houve ou não a reação, nós usamos três gotinhas de fenoftaleína. A fenoftaleína é um indicador ácido base, tá? Se vocês perceberem aqui na reação, ó, além do hidrogênio, se produz uma base, tá? Que é o hidróxido sódio. Então, se a reação, de fato, acontecer, né, na presença da fenoftaleína, a gente vai saber, né, que a fenoftaleína, ela apresenta uma coloração quando o ambiente está alcalino. A gente vai saber se aconteceu ou não a reação, tá? Então, esse é o primeiro bloco. Pegar um pedacinho, colocar na água e colocar a fenoftaleína, verificar se a reação aconteceu. Em seguida, é, vai adicionando os pedacinhos de sódio, com cuidado, para não ficar muito perto. Então, a gente vai adicionando mais sódio ao bec, até observar a liberação de gás. E esse gás que é liberado, vai borbulhar, é o hidrogênio, tá? Então, a gente, a gente consegue observar a formação de hidrogênio através da, né, da liberação do gás, dentro do bec, né, dentro do bec, a gente consegue observar macroscopicamente, a olho nu, e a formação do hidroxido sódio com a própria fenoftaleína. Então, a reação é bem simples. pega o bec, né, coloca a água, vai colocando os pedacinhos, os fragmentos do sódio, e aí vai observando o comportamento do meio reacional, né? E são duas dicas importantes que são, são visualizadas nessa reação. Então, hoje a sala hoje está lotada. É a formação, né, do gás, que é o hidrogênio, né, e a formação do hidroxido sódio, que a gente vê com a, a, o indicador fenoftaleína, tá? Aí, aqui seguindo, né, em um bec de 250 ml, coloca a água até a metade de sua capacidade. Enche também um tubo de ensaio, né, em paralelos, vai botar água no bec, coloca água no tubo de ensaio. Em seguida, a gente vai colocar um pedacinho do sódio no tubo. Coloca o sódio no tubo, imagina que é que seja o tubo, eu tô sem o tubo aqui até, procurei, mas eu não consegui achar aqui. Coloca no tubo e, em seguida, já inverte o tubo dentro, né, inverte o tubo dentro do bec. Com a formação do gás, né, dentro do tubo, então a camada de líquido dentro do tubo, ela vai sofrer um deslocamento. Vocês vão observar isso também lá na prática, tá? E aqui, né, pra comparar a reação do sódio com a água e com o álcool etílico, a gente vai repetir o experimento. O tubo de 50, ao invés de colocar água, a gente vai colocar etanol ou álcool etílico, que é observar também a reação. E aí vocês vão descrever no relatório o que é que vocês observaram de diferença. Onde a reação é mais rápida, onde ela é mais lenta, onde vocês observaram mais formação de base ou mais formação de hidrogênio, tá bom? Então, essa é parte 1, a parte bem simples. Daqui a pouco, a gente vem aqui pra tirar as dúvidas. E a parte 2 consiste basicamente em reações desses sais, tá? Desses sais com uma base de um metal alcalino, que é o hidroxodil. Então, o que a gente vai fazer? Transferir 5 ml de cada uma dessas soluções aqui, ó, são soluções ancosas. Essas soluções, geralmente, a gente leva pronta. Então, a solução de cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de ferro 3, cloreto de cobalto, nitrato de níquel e cloreto de cobre. Então, prioritariamente, a gente leva essas duas, tá? Essas são soluções. Se tiver, né, o mediador leva. Se não tiver, não tem problema, tá? Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? É a reação desses sais de cloreto de magnésio e gaúcio, prioritariamente, com hidroxodil. Aí você vai observar na reação entre cloreto de magnésio e hidroxodil, quais são os compostos formados e como é que a gente consegue, qual é a evidência que essa reação química, ela fornece, né, dentro do recipiente. Nesse caso, o que a gente pode fazer no beck, mas pode, né, é melhor fazer no tubo de saia que fica melhor de visualizar. Então, é basicamente isso, né? Pegar 5 ml de cada uma dessas soluções, ou até menos, você pode reduzir esse volume, e 2 ml ou um volume menor de hidroxodil. Só é manter aqui a proporção, que não é 5 para 2, então pode manter a proporção, tá? Bom, vocês percebem que nesses experimentos, a gente sempre coloca aqui os volumes certinhos. O ideal é que se trabalhe com os volumes, né? Faça a medida do volume, mantendo a proporção. Mesmo que diminua aqui o volume, mas se mantenha a medida do volume. Por quê? Essa é uma forma de vocês treinarem a parte de pipetagem, né, medida de volume e transferência de líquidos, que vocês aprenderam lá em Química Geral Experimental 1. Em Química Geral Experimental 1, tá? Na parte, na unidade experimental. Mas é aqui o momento de vocês praticarem novamente, tá? Quando não há disponíveis os materiais para fazer a pipetagem, aí a gente pode fazer isso aqui com o frasco do usador. Geralmente a gente leva os reagentes nos frascos com conta-gota, e dá para a conta-gota, ou então com aquele conta-gotazinho que tira, e você faz a reação de forma mais simples, tá? Então tem vários caminhos de desenvolver a prática. Tudo bem? Aí aqui, além de abordar esses aspectos da Química Geral 1, né, pipetagem, medida de volume, transferência de volume, a própria reação química, nós vamos analisar também aspectos da Química Inorgânica, como a formação do hidrogênio, a formação das bases dos metais alcalinos, tá? E a reação entre base de metal alcalino com outros sais, tá? E os compostos que são formados. Tranquilo? Então vamos lá. No parte 2, né, no experimento 2, a obtenção de hidróxidos de metais alcalinos terrosos. Então, os alcalinos terrosos, assim como os alcalinos, né, eles reagem, os óxidos de metais alcalinos terrosos, eles reagem com a água formando hidróxidos. E aí nós vamos fazer alguns experimentos com relação a isso, tá? Então tem a lista de materiais, mais uma vez eu vou dizer para vocês que esses materiais, quando tem no pólo, né, ótimo, quando tem os mediadores, eles levam os materiais, tá bom? Aqui tem as quantidades, tem os volumes, mas isso aqui pode ser feito em miniatura, né, pode reduzir a escala, tá aqui um bec de 50, posso reduzir. Então, esses valores aqui são valores padrões, mas na hora o mediador faz a adequação adequada para o desenvolvimento da prática, tá? Mas tem coisas comuns aqui, como bec, funil, pipeta, papel de filtro, proveita, relemai, é tubo de ensaio, bastão de vidro, espátulas, estante para tubo de ensaio, vidro de relógio, papel indicador de pH, as fitinhas de pH. E aqui tem as substâncias, né, a fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, a solução saturada de hidróxido de bário, né, metal alcalino terroso, uma solução 5% de sulfato de cobre, óxido de cálcio, óxido de magnésio. Então, basicamente, a gente vai pegar esses dois óxidos, reagir com bases e sais e verificar o comportamento da reação, que é o que se forma, tá? Tá aqui, ó. Procedimento experimental. Pese 2 gramas de óxido de magnésio, um bec de 50 e adicione 2 ml de água destilada. Aqui, para ver, né, para solubilizar o óxido de magnésio e transformar no composto característico, tá? Agir e anote o aspecto. O óxido de magnésio é um material sólido, vocês vão pesar, em seguida vão colocar na água e vão observar o que acontece com esse sólido, tá? Adiciona ao bec mais 25 ml, agir bem, anote o aspecto, e em seguida filtrar essa mistura, até o filtrado ficar bem límpido e transparente. Esse filtrado é o que vocês vão utilizar na prática, tá? Os passos 3, 1 e 3 devem ser repetidos usando agora o óxido de cálcio. Então, vai ser com óxido de magnésio e óxido de cálcio. Esse espaço 1, 2 e 3, o intuito é obter as soluções desses, dessas, da mistura formada com, da reação da água com o óxido correspondente, que vocês já viram aqui na reaçãozinha, né? O óxido com a água forma a base correspondente, tá? Tudo bem? E aí, nós vamos utilizar essas bases formadas, ó, hidróxido de magnésio e hidróxido de cálcio, para fazer a reação química. separar 6 tubos de ensaio em cada tubo para ter uma reação. Aqui eu tenho a proporção, ó, 2 ml com 2 gotas de finofalemine. Aqui, para verificar, né, qual o... se o meio é alcalino ou se é ácido. E vocês sabem, né? Aqui, esse volume, é um volume que eu estipulei, mas se não tiver como medir, vocês podem fazer com o conta-gotas no tubo de ensaio. O interessante de medir é que vocês vão, né, trabalhar a habilidade na hora de fazer a pipetada. Então, 2 ml de solução e 2 gotas de finofalemine no tubo 1, 2 ml de solução de hidróxido de cálcio e 2 gotas de finofalemine no 2, 2 ml de solução de hidróxido de bário e 2 gotas de finofalemine no 3, 2 ml de solução de hidróxido de magnésio e 2 gotas de sulfato de cobre. Aqui já vai ter uma reação química, ó. Hidróxido de magnésio com sulfato de cobre. Vocês vão avaliar os produtos formados. No tubo 5, hidróxido de cálcio com sulfato de cobre. Vocês vão avaliar quais são os produtos formados nessa reação. Tá? E no tubo 6, 2 ml de hidróxido de bário e 2 gotas de sulfato de cobre. Geralmente, essa solução a gente já leva pronto, tá bom? O professor Marcelino tem até os kits já preparados, ou se não tem, os mediadores eles produzem sil, né, para levar para os produtos. Tá? Então, basicamente, nós iremos confirmar a formação das bases com fenofalemina, que é um indicador ácido base, tá? E vamos verificar como é que se dá a reação dessas três bases, que são bases de metais alcalinos terrosos, com sulfato de cobre. Tá bom? E essas reações, elas dão uma dica importante, né, para a gente ver se a reação aconteceu ou não. Tá? Cada uma dessas soluções, no final, nós iremos medir o pH com a fita de pH. Tá? A fenofalemina, a gente só vai dizer se o meio é ácido ou básico. Com a fita de pH, nós iremos dizer qual o valor ou nível do pH do meio, que vai de 1, né, ali a 14. Tá bom? Tranquilo? E aqui, para finalizar, a prática sobre solubilidade. Então, basicamente, nessa prática, né, aqui tem a lista dos materiais, são sais de sódio, eu seleciono sais de sódio, tá? Hidróxido cálcio e ácido clorídrico. E aqui, aqui tem os materiais, tá? Esses materiais, né, eu selecionei esse tipo de prata porque esses materiais, eles se repetem. Aí fica mais fácil da gente levar ou ter disponível, tá bom? Basicamente, basicamente, nós iremos usar tubo de ensaio, né, colocar os tubos na estante, colocar um volume de água destilada, aqui eu estipulei 10 ml, mas para, mais uma vez, né, que vocês possam manipular a pipeta, fazer pipetagem, transferir volume, medir volume, transferir líquido. E em cada tubo desses, nós colocaremos uma massa, eu estipulei aqui, 3,5 grama, né, dos sais de sódio. Aí é importante isso aqui, porque vocês podem, né, treinar mais um pouco a parte de pesagem de sólidos, o uso da balança. Tá bom? Então, 3,5, vocês podem usar outras massas também, pode ser uma massa menor, não tem problema. Tá? Ah, professor, eu vou usar só 5 ml, então reduz aqui a massa por 2. Tá? E aí nós iremos pegar 6 tubos de ensaio, né, é numerado de 1 a 6. No tubo 1 vai ter só água destilada, que é o branco, tá? No 2, floreto de sódio, no 3, bicarbonato de sódio, no 4, carbonato de sódio, no 5, sulfato de sódio, e no 6, nitrato de sódio. E vocês vão verificar a solubilidade desses sais de sódio em água, tá? Então faça anotações e tire conclusões a respeito da solubilidade dos sais. E vão dizer, ah, esse foi solúvel, o outro não, ou todos foram solúveis, ou todos foram insolúveis, um foi mais fácil solubilizar do que o outro. São informações qualitativas. Medir o pH de cada solução usando papel indicador, então tem a caixinha com a fitinha de papel indicador, vocês vão no tubo de ensaio, colocar a fitinha e verificar o pH de cada uma dessas soluções e tirar conclusões sobre esses níveis de pH, tá? Em seguida, para cada tubo, vocês vão adicionar 1 ml, eu coloquei um volume fixo aqui, da solução de hidróxido de cálcio, 1 ml por litro, em cada tubinho. Aí vocês vão ver a reação entre esses sais de sódio com o hidróxido de cálcio. Tá? E no relatório, todas essas reações que vão acontecendo, em tubos ou em tono beta, vocês vão colocar a reação, botando o reagente e o produto. Tranquilo? Fazer observações, com relação à formação ou não, de precipitados entre o hidróxido de cálcio e o insaio de sódio. Para finalizar, em cada tubo, vocês vão adicionar 2 ml de ácido clorídico. Aí vão ver o comportamento desse precipitado quando coloca o ácido clorídico. Mais uma vez, tirar as conclusões em relação às reações, né? E descrever isso no relatório. Então, só revisando aqui, tá? Fazendo uma revisão rápida. A primeira prática é produzir hidrogênio, né? E ver reações de metais alcalinos, de metais alcalinos. Na prática do hidrogênio, né? Eu coloquei só a observar a coloração da mistura com funaltaleína e o deslocamento da camada de líquido com a formação do gás hidrogênio. Mas, o mediador ou o professor que for acompanhar, ele pode também fazer o grito hidrogênio. Colocar um pedacinho de sódio no tubo de ensaio com água e riscar o fósforo, deixar o fósforo ali, a cabeça do fósforo em chama, né? Vermelhinha, colocar dentro do tubo e ele vai reagir, né? Porque a reação do combustível do hidrogênio vai dar o grito do hidrogênio, tá bom? É uma forma também de verificar. aqui a reação do hidróxido de sódio com cloretos, né? De metais alcalinos ferrosos e outros metais que estiveram disponíveis. Em seguida, obtenção de hidróxidos a partir dos óxidos correspondentes, certo? Então, tem uma listinha aqui dos hidróxidos. e para fechar, né? A solubilidade, eu selecionei aqui a solubilidade de sais de sódio, tá bom? Então, é isso. Eu vou encerrar por aqui a explanação sobre os experimentos e a gente volta para uma outra, um mapa agora sobre as dúvidas, tá? Então, desejo boas práticas para vocês. Ah, importante, lembre-se sempre das regras de segurança em laboratório de química, tudo bem? E aí E aí E aí E aí E aí